E eu cheguei para fazer mais um vídeo agora aqui numa loja para mostrar os utensílios de casa e de Natal E eu vou mostrar para vocês aqui Eu já gravei vários vídeos dentro dessa loja e eu vou mostrar para vocês as coisas que eu venho procurar Para saber o que eu vou comprar da minha vida Eu gostei disso, ó Olha que bonitinho Olha essa, que bonito Aqui é amarelo lindo, né? Não é? Achei bonito Aqui temos Marcos, Vinícius Eita, meu cabelo É, mas você só viu agora Tem espelho na sua casa, não? Agora tem um espelho ali Eu estava na rua o tempo todo, moto, carro, mil coisas É isso aí, navio, avião Vamos lá conhecer o lugar Deixa eu mostrar o suplá Olha aqui, ó Promoção, promoção, dois reais cada um É não, não sei não, o preço não Onde é que está o preço? Quanto? Dezenove, nove, nove Mas vamos acompanhando o resto Eu vou seguir aqui Marcos, Vinícius O que é que você procura, Marcos, Vinícius? Jarros e extensão Jarros e extensão Olha Aqui, ó Esses pratos brancos O clássico Vinícius, pra que serve esse prato fundo? O que é servido? Normalmente se serve um consumir É uma entrada, uma sopa Com caldo de capelete E nesse aqui já é uma sobremesa Que é o prato de sobremesa, como se diz E esse aqui é o prato principal Que é o prato da refeição principal Puxa! Você vai ter a principal refeição Eu juro que eu não sabia exatamente isso Mas eu ainda estou perdido no fundo No fundo não é sopa, não? No fundo é sopa Por quê? Porque sopas são entradas É a ceia Que antecede o jantar Ah, é? Então sopa não é jantar? Não, necessariamente A sopa pode ser algum... Mas tem gente que janta sopa Janta sopa Mas tem pessoas que não sabem do mitier Da... Mitier? Meu Deus do céu! E faltam as palavras do comer Eita! Da janta Da janta Do comer noturno Porque o correto não é janta, é? Na verdade, a ceia é como se fosse uma quarta refeição do dia, né? Então ela antecede o jantar Ou então, isso aí pode servir como ceia Uma sopa, um prato quente, líquido Ou a entrada da janta Como tem a entrada do almoço Não é a entrada do jantar, não? Nossa, Vinícius A gente tá num ambiente popular A gente tem que falar da maneira que todo mundo entende Não, não concordo não Agora esses pratos aqui, tu achou um pedido? Não concordo assim Eu achei feio, pregão Esse aqui foi numa linha boa, né? Foi numa linha, uma tentativa Mas não chegou lá não É, esses aqui também não chegaram não Mas se fosse pra natal... Aqui eu não comprava nenhum Nenhum, né? Vamos entrar por aqui pra ver Eu acho que lá no da... Bom da Boa Vista Aqui já tem umas coisas mais interessantes É, já rolou um... Gostei desse, gostei Mas pra natal? Gostei desse, pra natal... Natal... Natal como a gente não vê as cores tradicionais Que é a bandeira da Itália, né? Branco, bem... Como assim? O que é que tem a ver a Itália? As cores da Itália, eu tô falando da bandeira Ah, esse é lindo Bem diferente Eu não sei desse, a Itália Eu acho que vem junto, né? Ah, é Caso quebre, você coloca junto Ah, eu achei bonito esse aqui É lindo, mas ele pode fazer... Ah, é É uma cor feia, na realidade É porque é uma cor difícil Assim... É, aqui não tá rolando natal, não Não, natal não rola, não O natal, você... Quando falta, você corre pro branco Porque o verde... Nem o verde é esses tons E aí, menino, mas nove reais Nove reais é bom, né? Ficou bonito, né? É, eu achei lindo Tem uns detalhes aqui Isso Bem tradicionais Olha Tem uma renda Isso Tem outra Tem uma raiz nordestina É muito lindo Oxe, eu tô achando ele maravilhoso Pronto Ele é muito bonito Então, minha gente Ó, tem o verde Olha Tem verde Tem dois tons de verde Esse verde mais claro Eu acho que ele é sempre Um verde catarro Mas veja só Verde catarro É um verde que abre pra ambientes Assim, que... 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 Conversa com o ambiente, né? Entendi Eu gostei Eu gostei também Tá na linha, pronto Ele já tá... Mas bota aí nos comentários Se vocês gostaram mais do verde Ou mais do branco Eu amei Esse pão puxando pra turquesa Mas é cafona turquesa Não Não, não é cafona É não, ela é louça Ah, mas é fosso Mas ele é quem disse que ele é natalino Ah, tem uma loja aqui do lado Que tem só coisa natalina De pratos natalinos Olha isso Parece uma... Uma dala Eu não compraria, né? Muita panela Ó, essa... É, eu ia usar pra fritar ovo só isso Olha aqui, ó Chegou a promoção A promoção Gostei dos verdes Esse verde tá palco E aqui Por que tem as X? Eu não sei Tá trincado Tipo, não comprem esse aqui Deve tá trincado Ah, então deve ter... Ah, esses marronzinhos bonitos, né? Gostei Gostei dos dois tons Vamos fazer arranjos Com os dois tons Na mesma vez Sim Com os tons Aqui, então, venceu Aqui venceu Aqui é assim, tá? Primeiro e segundo É, primeiro e segundo lugar Os dois tons de verde É muito bonito Até esse rosinha aqui Que não sei o que foi essa Bonito, né? Cor de vermelho Quando eu tirei uma vermelho E foi... Ó, aqui é da Escola de Samba Da Mangueira, da Portela A Avenida Natal da Portela Da Beija-Flor Temos da Mangueira Temos a Avenida Natal Da Império Serrano Então, você escolhe Esse aqui eu não achei É muito feio isso Ó, mas essa eu não achei tão feio, não Ela é feia Eu gostava Eu gostava na minha infância Do verde, que é o clássico Essa aqui tá bonita, ó Tá, bem assim Ah Tirado e pudro dela É, não sei como o esqueleto Mas o esqueleto Ó, mas já tá lá Isso aqui parece aquelas decorações De rua gigante Que fica nas praças É, é das praças Então, já achamos aí Um efeito Talvez seja cafona É um cafona com estilo, sabe Eu gostei Pode ser Pode ser cafona, mas tem estilo Mas tu viu aquela rena ali Tu acha que a rena não era mais clean? A rena é clean Principalmente pra decoração lá Que você pretende Eu gostei Eu vou tirar Ela foi clean, mas ela foi 120, né Ah, entendeu a clinicidade É, eu não tô achando ela clean, não Tô achando ela bagunçada Isso É um negócio muito pesado Ela, assim, pra A decoração Muito, muito Olha, 30 Não por ser 32 Mas começou a ficar mais Ó, essa aqui Essa tá humilhada Já tá olhando pro chão Eu sou de... Todas estão pastando Eita Aquela já desmaiou Todas estão pastando Ah, não, não, não Pra que fizeram um negócio Olhando pro chão? Todas pastando Não, não Ela tem que levantar a cabeça Aquilo não funciona Porque é pelúcia, né Fica uma coisa meio infantil, né Pode ser um coelho Coelho não, símbolo da Páscoa? Páscoa, né Então, eu não vou fazer Ávore de Natal Eu não tenho certeza ainda Se eu vou continuar na mesma casa Então eu não quero estar Levando tralha pra cá Nenhum O máximo que eu compraria Pra colocar na mesa Seria algumas bolinhas Então seriam poucas E eu tinha que ver Primeiro decidir Quais as cores Dessas bolas seriam Se os pratos Foram aqueles verdes Eu não sei se eu colocaria Ó, se os pratos Foram verdes Ai, que linda O qual? O conjunto, né Às vezes dá vontade De comprar e deixar ela na caixa E depois que acabar Você vem devolver Olha, linda Aham, achei bonito também Qual a bola que combina Com o verde? Seria essa? Ó Verde, laranja Vermelho Laranja? Sim, é porque A cor que faz oposição Na verdade não é laranja É vermelho Que faz oposição Na escala cromática O verde é o vermelho Mas toda a cor de oposição E que é Tom, su, tom Ou verde claro Ou verde mais escuro Com o verde combina Com o verde combina Com o verde combina Com o verde com o verde Eu achei bonito Esse tom estranho Gostei Uma bola molhada Molhada da chuva Você pintou E molhou na chuva Olha aquelas coisas Que terrível ali Papai Noel Tenebroso É o Senhor dos Anéis Ah, mas Ele acende Ele acende Embaixo tem um trequinho E deve ficar Eu não tô quebrando não Aqui tá o festion Muitos festion 125 moço Meu Deus do céu E ele te prometeu Pela minha morte Gente, olha esse aqui Que tá por 10 reais Muito barato Isso aqui, ó Dá pra fazer uma parede Bem bonita Com ele, ó 9,99 Dá certeza Eu sei que se tiver aqui Isso Muito bom Nesse daqui 17 reais Não tá tão ruim, não Abre e você chegue Depende de onde Você vai gravar Hello Paris Ó, esse aqui 19 Essas coisas Cafona Que acende no escuro Papéis de parede Mas não é Natal Isso, né Olha Que lindo Botar na porta De entrada Olha Que coisa mais linda Quando eu era criança Eu achava muito bonito Eu nunca achei isso bonito Eu sempre achei Véio Tipo assim fashion Sempre foi o que? Fashion Fashion E tu foi o que? Eu com cafona Na infância Pelo menos Tu era cafona Tu gostava disso? Eu achava limpo Mais colorido e brilhante Olha que coisa linda Que cafona isso É que eu ainda acho É capaz Ó, aqui pelo menos Tem a embalagem A gente compra Bota umas pedras dentro E finge que é presente Perfeito Pedra de brilha É Ó, mas achei tão bonitinho Ó Você dá de presente Só isso E bota Já é demais É Bota sacola 180 Essa aqui é a rena Sozinha sem o trenó Veja bem Sim E quem que é o trenó? Desprovida do Papai Noel O Papai Noel não vai ter onde ir montado A rena não existe Eu gostei disso Porque se mexe Aí eu tiro a cabeça da rena Boto a máscara do Jason E se mexe No Halloween Eu boto a cabeça dele pra se mexer Fingues Ah sim Pra o primeiro período Enche a boca de trigo E fala Fingues Trigo Eita Olha Esses aqui É o que? Uma Uma rena É rena não Trenó Trenó Com a rena No caso Cadê o preço? R$259 Ah, eu gostei desse pinheiro Tu compraria isso? Não Por R$259 Nem por R$10 Não, R$10 aí é Não, eu comprova pra dar Do R$10 aí é de presente Essa árvore eu achei pequena Pra ser R$700 Ela é pequena Mas o pinheiro dela Tá tão verdadeiro Que é assim Bem aciclo e folheado Mas ele é só aqui Só é as pontas Porque ele por dentro É tudo do fake É misto na verdade É Árvore nenhuma é mista Essas lâmpadas Eu comprei Há uns 5 anos atrás Eu comprei isso aqui Que lembra Stranger Things Stranger Things Stranger Things Repita comigo Stranger Stranger Things Como é? Things Olha, minha gente Isso aqui Mas eu tenho Eu tenho dois desse Ele descasca todinho depois É, não cresce É, não é interessante não E se for o prato verde? Olha, isso é de lata Isso aqui é coisa de Merenda de escola, né? Olha aqui Olha isso De paninho Caralho O que é que eu botaria aqui? O que é que se bota dentro de uma meia? O pé Olha, tem uns negocinhos Ah, isso é pra botar no pescoço Cantar no coral, né? Bota aí no teu pescoço É o contrário É o contrário, né menino? Não, eu boto assim Depois eu venho Ah, olha aí Vai, canta Vinícius Gostei Não, canta a música de Simone Então é Natal Mas com mãos Tem que ter gestos Então é Natal E o que? E o que? E o que você fez? E o que você fez? Todo mundo comigo O ano termina E o que? E nasce outra vez Então Merry Christmas E o que? Lindo! Chega! Olha, eu achei barato R$5,90 E ele é peludinho Não tá? Tá viado, ó Olha, bota aí na tua cabeça Ficou bom Esse é R$5,90 Esse é R$9,90 É porque você tem Feliz Natal Não, é porque esse aqui É mais durinho, ó Mais organizado Mas esse nome Feliz Natal Eu não compraria, não Esse aqui R$9,50 Cafona Ah, é, entendi Esse aqui é muito feio Ou seja, o mais barato É mais bonito Olha essas decorações Que são mais outras coisas Essa aqui é bonita, ó O efeito tá vivendo R$300,00 Eu aparelho Nossa, calma Esse aqui ficou lindo Esse de cinza eu gostei Esse também Todos eles Gostei de todos Olha Olha Tá lindo, olha aqui Tá bem, né? Aham Sabe o que ficava bom aqui? Aqueles bonequinhos Que fazem de palha Como se fosse um Um esquilo de palha Não sei se você já viu A decoração Olha esse que bonito Esse aqui é clássico Dá pro professor de história Olha Versão rock Já entramos em outra loja E mostrar o que temos de natal O que é de plástico é baratinho Tá bom, ó Eita, o buquê baixou, ué Tá na minha árvore Eu vou comprar Olha esses aqui Que são bonitos Ó Lá tava 19 Aqui tá 16 E eu achei muito mais bonito Mesmo sendo plástico Olha essas bolas Olha essas bolas Que bonita Se dá pra botar uns presentinhos Aqui dentro E depois você Fecha a bola Gostei, menino Achei bonito Agora, qual desses aqui Ficaria legal? A princípio Eu tô pensando Naquele prato Verde O prato verde Ficou mais Foi o que eu achei Mais bonito Eu tô procurando Beleza E valores Então aquele prato verde Achei bonito Se eu intercalasse Com um prato desse, ó Pronto Aquele verde lá Porque ele já tem esse tom Se eu botar um Tu vai fazer o que? Casar com você Vamos Nossa Vamos ver aqui O que temos Olha que prato bonito Esse aqui Também é bonito Ah, tem uns Papai Noelzinho aqui Esse tá sem preço Não, 23,90 Um desse aqui Deixa eu ver Desse lado Ó, vermelho Ah, essas cumbuquinhas Aqui também Muito bonita Esse prato então Aqui Ele é 28 Mas ele é bem O acabamento dele É bem melhor Do que aquele verde Com certeza E outra coisa Tem que ver o detalhe Se ele serve pra microondas Eu não tomo café Não tomo chá O que é que eu tomaria Aqui dentro? O que vocês tomariam Dentro disso Sem ser café Ou sem ser chá Porque eu só Tomo água Suco e refrigerante Eu acho que isso Tão bonito Isso também Nossa, 300 e pouco Esse aqui Gente Olha esses panozinho Aqui de prato Pano, copa, natal Tá, 5,95 Compri o seu Paninho também Tão bonitinho E tão baratinho, né? Dá pra fazer muita coisa Inclusive limpar a casa Após o natal As taças As taças bonitas Ah, tá faltando a taça verde Cadê a taça verde Pra combinar? Tem que ter verde Se eu comprar o prato verde Tem que ter verde Essas taças também Muito bonitas Não sei pra que é essa aqui Vinho Tem que saber o que eu vou servir Olha essas formas Que legal Você fazer o bolo Já no formato Bonitinho, ó Então fazer um bolo De estrela Bolo de estrela De sino De árvore Achei bonito Bem bacana Olha o trequinho De tempero Ah, é 135 É isso tudo? Eu achei que era só um Aqui, ó Aqui é só um Ah, eu preferia É, eu sei que vem dois Será? Esse aqui tem em cima E tem embaixo Um plástico só Ah, não Acho que tá junto É, não sei Esse aqui 43 reais Ah, mas vem três só Poxa Podia vir mais Três é pouco Ah, não Vem seis Tem três dentro Ah, não sei Hum Obrigado Vai botar o que aí dentro? Que isso? Por favor Pegar outra peça Ó, tem as opções Baratinhas aqui De três E noventa e cinco Se o prato for Verde Eu acho que esse fundo Vermelho Fica legal O prato vai ficar Em cima disso Não fica tão cafona Achei legal Achei interessante Ó, é um filtro De plástico Sem ser Desses de Barro Eu mostrei Eu mostrei Que preferir Chegou o momento Comi lança Já tasquei uma tostinha De massa de batata Deliciosa Um croixão Um coração E Vinicius tá o quê? No regime Ó No regime Já comeu Bateu um bolo aqui Comeu sim, viu? Comeu sim Eu cheguei na mesa Ele já tinha botado na boca Só pra não dividir Eu não comi nada Então esse bolo Não vou oferecer Porque você comeu Um bolo sozinho Sem me oferecer Olha, olha lá Do lado vai A mão dele É um sorvete É isso aí? Parece Eu comprei Eu tô começando Pelos doces É uma torta de limão Torta de climão Li Ali Lento xin Ai, eu cheguei agora Morto de cansado Uber veio balançando Fiquei com ânsia de vômito Tô agora acabado Então fui lá conferir as novidades Ver a diferença de preço Que tem do lado centro Pra o shopping Porque o shopping é muito mais próximo Aqui de mim E abriu uma nova loja No bairro próximo aqui Eu vou dar uma conferida lá também Então a partir do que eu for conferir Eu gravo pra vocês E a decisão de comprar Aí vocês vão ver no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo